Música Olá queridos nerds tetudos, bem vindos a mais um classifique este animal Que não é bem um classifique né, porque aparentemente o Devine ele gravou a gameplay dele e mostrou que o elo dele é platina Se você pega do replay do Overwatch ele deixa a interface limpa, é um pouquinho mais, menos de trabalho pra gente né Antigamente a gente ficava borrando a tela, então não tem problema, é um gameplay platina Mas a gente vai dar aquela nota de 0 a 10 pro nosso querido rogão do Devine Vale lembrar que se você quer participar deste quadro, pegue o seu replay do Overwatch ranqueado Coloque no Youtube e mande para discord.gg barra jogue como ogro Você que pula a introdução e não sabe como mandar e depois vem nos comentários falando assim Ah como é que manda, como é que manda Galerinha que está acompanhando o canal, vocês tem toda a liberdade de chegar pros caras e falar assim nos comentários Você é burro cara, que loucura Você é burro cara, que loucura, porque eu falo todo vídeo, todo vídeo os caras vêm falar Ah como é que manda o vídeo, tá aqui o vídeo Vamos classificar o nosso querido Devine, um porcão jogando em Aichenbalde, valendo Olá, tem voice chat ó Tem voice chat, já é legal, tá jogando em duo com o Kraken Release the Kraken Vamos ver se o cara é bom de porco, quem que é o duo dele, espero que seja uma oriça A oriça combina muito bem com o porco por diversas razões, vamos ver se eles fazem um combinho De parados com o Hulk, opa já vi um Ryan, posicionamento bom Movimentação, uuuh 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 Nossa, isso aqui, oh Blizzard Excelente Hulk Toda vez que eu vejo um drone de invencibilidade na minha frente, mortalidade Eu tenho vontade de fechar o jogo Eu não acredito até agora Desculpa o desabafo Toda vez que eu vejo um drone de mortalidade nesse jogo Ele me parece de um retardo tão grande Eu não acredito, tá vendo, belo tiro Comunicando bem Eu fico puto, velho Eu fico indignado É tipo É o cúmulo da falta de divertimento Entendeu? É o antifã Sabe o antifã? Não tem graça, velho É imortalidade Jogo de tiro com imortalidade em área Bem-vindos Puta merda, eu fico muito possesso Muito possesso Aí agora é uma festa de escudo com baixo com imortalidade Escudo é outra coisa que é antifã Só tem escudo nessa porra desse jogo Fã indignada Brinks, devine Quatro eliminações, 1300 de dano Frontliner grosseirinho Observando ali o pessoal que vai sair do escudo Quem é que vai dar carinho Rogue por trás Viu o Macri muito exposto Tentou um bom Hulk Tentou um bom Hulk O Reinaldo desceu Mas desceu muito tarde Ok Não tem o cheirinho Tentou o Hulk Mas é Ok, senhor devine É, o escudo da orice em cima da carga Ele não bloqueia O impacto terrestre Não, a bala terrestre Então você foi perco ali De calças curtas Acontece Acontece É... Volta ok Para a fara Volta Estou pedindo para voltar para a fara Eu não acho que deveria voltar para a fara Eu acho que... Porco Batiste É... Porco Batiste Bastion E... E orice é excelente E mapa de escolta Excelente É muito grosso Muito forte Acho que a fara aí É porque tem Mercy, né? Cadê o Batiste? Não tem Batiste Ok Quando você pega do replay, queridos Você... Aparece os times ali em cima, né? Tem uma interface um pouco mais legal De analisar É como se a gente estivesse assistindo Um jogo do Overwatch League É... 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 Dozentos anti-goats Aí me põe um negócio de mortalidade, velho Eu fico... Desculpa, velho Eu não consigo Don Fisch tentando derrubar Agora o personagem não perde mais o controle Por mais de dois segundos Então não tem essas coisas mais tis Vai tomar um Hulk pra aprender a ser... Esse Don Fisch está... Sei lá, velho Está esmorfando aí Está brincando lá Imortalidade, não viu? Imortalidade A cada 20 segundos tem imortalidade em área Meus parabéns aí, meus parabéns É assim que joga mesmo Nossa, velho Se você fica puto com imortalidade Belo, o que é isso? Foi um parado dos ouriças, velho Eu pensei que tinha sido o míssil da Fara, mas não Foi a ouricinha com o mouse 2 que puxou o Ragnar Puxou de bola Se você também fica indignado com essa merda Desse drone de imortalidade Poste nos comentários, velho Isso pra mim é inaceitável Belo combinho Devine jogando o fino do fino do fino Mouse 2, rook e mouse 1 Agora o rogue está bem no meta Esse meta com mais escudo Eu não vi nenhum sigma na partida Não sei se essa partida é de quando tinha saído o sigma ou não Ele se agressivou um pouco Se agressivou? Não Fiquei lindo o rook de novo Cai matando Isolou o Ryan Agora é hora de pescar o Ryan Vai quebrar o escudo Tirou a front line Já não tinha o rogue há muito tempo Ok E o Ryan não morreu, velho Olha só É aquela falta de follow-up terrível, né Aquela falta de follow-up terrível Mas se você também odeia o drone de imbecibilidade Escreve aí no comentário Mas o time está jogando show A carga não parou hora nenhuma Ele conseguiu agressivar Conseguiu um abate muito legal no off-tank O time dele não está morrendo Provavelmente é uma vitória Vocês não mandam derrota para o classificador de animais Impossibilidade Olha lá De novo Eu não tanco, velho Eu não tanco Não tem coisa mais broxante De você estar pressionando o personagem Você vai com o Doomfist Entra na briga Bum Está pronto para O cara vai fazer Você pega a sobrecarga do top E vai babando O Brasil O cara O Dick Grayson tirando onda Ele vira uma olhista melhor que eu Quero ver se você ganha, rapaz Não é se você tira onda, não Defesinha aqui Parte da defesa Agora tem Batiste dos dois lados Está ótimo O problema não é o Batiste O Batiste é interessante Ok, vamos colocar mais um suporte Mas Nossa, velho Na moral Vou pegar aqui um Widowmaker Vou acertar vários headshots Estou ficando nervoso Uhum Guerrinha de escudo Ali tem um Brigadiva Orissa Diva Briguita Tipo Macri Os caras foram para uma composição Que foi um meme agora É dois 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 Mas eles chutaram o balde Cada um pega o seu E pronto Sinergia e abraços Ó, achei legal do Rog Que ele foi para O Apesar de não estar batendo De frente com o tanque Ele bateu de frente Com os DPS Que estavam dando a volta Que estavam flanqueando Que era uma Cria e uma Brig Se você deixa o Macri e a Brig Sozinhos ali Eles poderiam ter Ok Aqui ele removeu uma trap Tranquilo Para o time dele Bom animal Devine, você é um player bom Você é um player inteligente Já pegou diamante Já pegou diamante Ele não é platina não Ele é diamante Acho que você pega diamante Com relativa facilidade Você pode estar com a platina Aí nesse Roly Kill Acho que você pega diamante Com relativa facilidade Quem acha que ele é diamante Aí? Põe nos comentários Devine, comenta depois Comenta depois Se você é diamante Você é diamante, cara Você não é Você não é platina não Você é uma noção muito boa Você é um rock delicinha Olha a maldade Para cima do Hans Vocês viram isso aí Isso aqui Isso aqui é o típico tanque É o típico tanque Isso aqui é maravilhoso Isso aqui vocês acabaram de ver Ele identifica uma ameaça E vai pra cima Tá? O que que o tanque bundão faz? O que que um bunda rachada faz? Ele vê a sobrecarga doriça E corre Que isso é um comportamento de quê? De suporte, de DPS Que tá com medinho de morrer O tanque É isso, ó Sangue no olho Tanque Aqui, ó É baba Aquela baba escorrendo assim Igual o caos raivoso Né? Esse porco aqui Ele é raivoso É um porco selvagem É um javali Tem aqueles Aquelas presas duras Né? Vocês estão ligados que javali É um bicho que mata Tá ligado? Eles atacam tudo que vem pela frente Inclusive humanos aí Os humanos aí, ó E rasgam as entranhas assim, ó Javali é um bicho cabuloso Você é um porco maravilhoso Você é um porco de ouro De ouro? Não De diamante Olha só Vira de costas Por que que o porco Vira de costas Quando tá dando um cheirinho? Ele tem os ombros assim, ó O porco ele é grandão Assim, ó E o hitbox da cabeça dele Só fica na frente Quando ele vira de costas Ele não toma headshot, ó Mecânica do Sr. Devine Que manja muito de porco Tchau, Hanzo Eu tô muito fã desse porco aqui É um bom porco É, não precisava ter tancado, né Eu era pra você ter escondido Atrás da caixa Não precisava ter tancado Essa explosão Mas também você sabe Que você não morre Ele é experiente Você é monoporco, Sr. Devine? Você é main porco? Você joga a maioria Dos partes de porco Você é manja Que bom É um bom replay É um bom replay Eu não vou chamar ele de Terraplanissa Não vou chamar ele de De completo debilóide O cara é um bom jogador, velho Bom jogador Você não é platina, não Você falar pra mim Você falar pra mim Que é platina Eu te digo o seguinte, velho Você é platina Nessa nova ranqueada aí Que a Blizzard mudou as coisas Ficou sem rank mestre Um tempo E daí o rank platina Ficou achatado Cheio de smurf Você é muito bom, velho Você é muito bom Gente, eu tô no ponto Olha o Kraken, velho Muito tranquilo Gente, eu tô no ponto Eu não sei o da que vocês estão Esse deu um tapinha Antes de jogar Perder o ponto Normal Perdeu Recua Olha lá Volta, volta Olha cá Volta, volta Por quê? Porque companheiros Como o Rato Dick Grayson Que falou que era melhor Aí o Kraken Que tava no ponto Dick Grayson No Rato Que falou que era Melhor onista do mundo Morreu ali De graça Dando carga de Supremo Pros adversários Reaper deve ter ult Isso é leitura De ultimate Estimativa de ultimate Ele tá prestando atenção Nas ultis De todo time adversário Brother Isso é diamante pra cima Player platina Não faz isso Player platina E esses players platina Tudo ruimzinho Tudo meme Aí, ó, aí, ó Flanqueando Eu não sei se é uma boa Flanquear com o Rog Seria legal se você Tivesse acertado o Hulk Aqui, ó Tentando defender, ó Isso é postura de tank Você pular na frente Do amigo, infelizmente O Junkie Meme morreu Ok Pode ser punido Tanto que acontece na carga Isso é muito leve Uuuuh Ai, ai, ai Errou o pênalti Aí não Aí não, senhor Devine Aí não Aí não Esse item tem que ser Com muita frieza Esse item tem que ser Com muita frieza Nossa Tchau, Reaper Aí com o Reaper a menos Fica muito mais tranquilidade, né De fazer o As jogadas É, aí, algum abraço É, saudade daquele Quando vem a nevasca da meia Saudade o que? Daquele speed boost do Lúcio, né Saudade daquela aura de É, aura de velocidade Daquela barreira de som Sei lá É igual Esse foi o Hulk do Ronaldinho Mirou pra um lado Acertou no outro Cair matando brutal Nossa, se tivesse caído no buraco Ah, se tivesse caído no buraco Seria play of the gems Boa, Devine Um bom cair matando Um bom cair matando Tá achando que é bagunça Ô, craque Tá achando que é bagunça Aqui comigo Aqui não Tá achando que é bagunça Cara, um bom cair matando É um cair matando Que você usa até o final Mesmo que não mate ninguém Você quebra escudo Você coloca muito dano Você afasta o time adversário Se você usa o cair matando E é cancelado por uma Cree Se você usa o cair matando Toma um sleep da Ana São cair matandos horríveis Se você usa o cair matando E morre Isso tá horrível O senhor Devine Mandou muito bem Nos cair matando Que ele decidiu usar Até o momento Tchau May Focando a May May tá realmente incomodando Reaper vai comer O papote dele Até não Porque o Kraken Tirou ele do jogo Com o pneu Muito bem Tá tranquilo o senhor Devine A maior ameaça dele Foi removida já Agora ele dá com o D.Va Em May E ganha o jogo Nossa Não precisa né velho Por que você vai Rucar uma mini D.Va Aquela coisa Tipo Foda Estou com o Hulk aqui Não precisa Não precisa É preciosismo né Mas Cara Muito boa partida Gostoso de assistir você Senhor Devine Grande beijo Espero que você Continue jogando Com esse porco maravilhoso Encantando Os olhos de nós Espectadores de Overwatch A vocês que acompanharam Essa partida até o momento Digam aí nos comentários O que vocês acharam Do porco do Devine Quem é o do ranking Um pouco mais alto Quem é o do ranking Um pouco mais baixo Digam o que vocês notaram Que é legal Que ele fez Ou que é Não tão legal E que vocês fariam Um pouco diferente Digam qual ranking Vocês dão pro Devine Ele mostrou aqui Uma badzinha platina Mas eu dou um ranking Maior pra você Com certeza Se no mínimo Já pegou um diamante O olho aqui Não mente não Posta nos comentários Aí que a gente vai avaliar No mais Parabéns Jogão Comunicação Voice chat Interação entre os tanques Porco e Oriça Muito bem feito Cair matando bem executados Bons combos De mouse 2 Com rook Mouse 1 Eliminações Aquela gana de tanque De proteger o seu time Muito bem feito Meus parabéns Novamente Deixa o seu like Compartilha Convido os amigos Pra curtir o canal Do Ogro Nós atualmente Estamos investidos Numa maratona De World of Warcraft Clássico Que saiu Se você gosta De WoWzinho Se você gosta Do mundo Blizzard Das histórias da Blizzard Vem acompanhar Live em Ogro.live Ou twitch.tv Barra Jogue como um ogro Até a próxima Um grande beijo A gente se vê